Quer uma dica de marombeiro amigo? Passa na madrugão e garanta a sua suplementação. Lá você encontra tudo o que você precisa. E usando meu cupom MN você tem aquele descontaço extra. O link tá na descrição. Aí o grande campeão Chris Bumstead. Campeão do povo também. Campeão do povo, ele é um cara muito legal, cara. E é carismático, é um cara... É um bom embaixador do esporte. Um ótimo embaixador do esporte. A galera ali esperando. A mãozinha ali quietinho, do lado dos caras. De boa. Mó paz. Mó paz. A galera ficou só me mandando um vídeo. Tem uma hora que o Chris passa assim, o Ramon dá uma olhada assim. Aí a galera fala, já olhando... Já foi. O Ramon usou o artifício da mão na cintura, que eu falei pra ele. Porque ele achava que tinha que ficar semi-relaxado o tempo inteiro. Só que isso consumia o gás dele pra puxar o vácuo. Então, eu disse pra ele, ele fica com a mão na cintura, semi-relaxado, que depois economiza energia. Olha esse shape do Ramon, gente. Meu Deus do céu. Só que o Ramon com a mão na cintura, semi-relaxado, fica muito bom, né? Nossa, semi-relaxado com a mão na cintura. Eu vi dois e três do lado dele. Olha, eu achei que o Ruf Diesel ia desbancar o Cebunho. Por algum momento, eu achei. Tava muito bem, né? O Ruf Diesel tava seco, cara. O Chris não melhorou tanto. Já o Ruf Diesel melhorou bastante. É. É aquilo que o Tamer explicou. Talvez se a gente pegar e comparar os físicos, mas a proporção dentro do físico dele é muito boa. Os braços, o peitoral, a perna. Ele tem as proporções muito boas, né? Nessa hora eu já tava infartando porque já era o primeiro caote. O Ramon venceu o cabroneiro, cara. Venceu o cabroneiro, velho. Venceu... Venceu aquele outro... Brian Jones. Brian Jones com o oitavo, acho. Ou mais. Oitavo ou nono. A única coisa que eu vejo que falta no Ramon, comparando com os caras que ficaram na frente dele, é um pouco mais da maturidade mesmo, do tempo de treino. As pernas ele não conseguia travar mesmo, ele trava e solta. Mas eu acho que é muito cansaço, né? Um pouco de cansaço, sim. Um pouco de cansaço e assim, que nem o Edu fala. Quando o seu físico tá totalmente pronto, você não precisa contrair tanto. Então o esforço na hora de contrair é a maturidade muscular que o Edu fala. E você vai conquistando. E a gente tem que lembrar que o Ramon fez uma preparação pra Espanha. Depois ele voltou, ele iniciou uma preparação pro Olímpia. Ele teve que terminar a preparação dele fora do país, diferente das condições que ele tem aqui. Então assim, o corpo ele não reage da mesma forma. E o Ramon conseguiu ainda chegar incrível. Eu acredito que ele, se ele se classificar pro Olímpia do ano que vem, e ele tiver tempo de trabalhar, e claro, de forma mais tranquila, eu acho que ele consegue evoluir muito. Eu vejo que o Ramon, dentro desses seis aí, ele é o que mais tem margem pra evoluir dentro da categoria. Muito. E detalhe, impressionante aquilo que o Tamer falou, é verdade. Como evoluiu as costas do Ramon em tão pouco tempo. As costas do Ramon evoluíram demais. Puta, essa hora eu vibrei. Porque foi o Fábio que ganhou dele na Espanha. Isso, e ele tomou o lugar do Fábio. Isso já mostrou a superioridade do Ramon. E pra quem falou que o Júlio pipocou, pode eu cair aí. Então, pra quem... Deixa o pipoqueiro falar aqui agora. Ó, o pipoqueiro aqui vai falar pra vocês. Os caras que foram no campeonato mais fraco que teve esse ano, que foi o campeonato do México ao qual eu participei, ficaram em quarto e sétimo lugar, respectivamente. Então, pra quem falou aí que eu sou o pipoqueiro, pegue a pipoca e coma sentado no sofá. E assista os dois aqui agora, tá? É, cara. Top 4 e Top 7, velho. Pra mostrar pra vocês que não tem campeonato fácil na Liga Profissional, principalmente em Classic Physique, tá bom? Falou tudo, Júlio. É verdade. Os caras que ganharam de você figuraram no Top 4 e Top 7, cara. Hoje é Classic Physique, seria a categoria mais difícil de ficar entre os Top 5? Pra mim, que seria. O cara que ganhou Portugal, não foi. O cara que ganhou Europa, que foi o Fabian, né? Quem ganhou? O Fabian. Foi o Fabian, ficou atrás do Ramon. Cara, esse peito de lado, não tem ninguém ruim, tu viu? Tem ninguém. Ninguém. Todos muito bons, cara. É muito parelhado, cara. É, incrível. Achei que essa pose de Ramon tá superior ao quarto lugar. Tá. É. O Urs não tem essas costas. Eu acho que o Urs perca muito em braços também. Braços finos e ombros pequenos. É. O Ramon precisa só travar mais a coxa, manter o posterior dele contraído, mas o glúteo tá fibrando as costas também. Mas olha que line-up, cara. É muito seco os caras. Meu Deus do céu, cara. É um físico mais louco do que o outro, cara. É muito na pele, é muito na pele, densidade. E os físicos muito bonitos, cara. Puta merda, cara. Olha isso. Engraçado, né? Essas mudanças de colocações, né? Eles tiraram ele e colocaram na ponta, botaram o cambroneiro ali. Confundia muito quem tava assistindo. É que assim, tava tão bom o nível que o primeiro call-out foi oito. São oito cada. E oito caras parelhos ali, pra revezar posições mesmo. O Renato me perguntou se ele ia ficar no primeiro confronto. Eu falei que o primeiro confronto varia de acordo com o que o Steve vê. Se o Steve acha que tem quatro caras destoando a categoria, o primeiro call-out são com quatro só. Aí foram oito. Nesse caso foi oito? É. Oito. Oito atletas. Oito atletas. Isso significa que os oito estavam com chance. Muito bem. Acho que o Steve falou e agora. Como é que eu separo os seis aqui. Eu já vi primeiro confronto com quatro só. Aí ele já chocou os árbitros, porque, cara, tá incrível de ver. Olha no duplo bíceps aí, ele pegando o cabroneiro. Ah, não tem a superioridade. Pegou o cabroneiro, cara. Olha o conjunto de braços. O peitoral dele bem cheio também. Não, o moleque é o futuro da categoria. Olha ele do lado do cabroneiro, ele engoliu o cabroneiro, cara. Ele é a realidade, Júlio. O cabroneiro é o Mister Olímpia. Talvez seja o futuro Mister Olímpia. Ele é o futuro Mister Olímpia e ele é a realidade da categoria. Ele já é a realidade. Ele é fúlido, né? Ele tá sempre ali na ponta. Tá sempre entre os primeiros. E outra coisa, pra quem tinha dúvida, o atleta do Instagram hoje é o quinto melhor atleta do mundo nessa categoria. Que é a categoria mais desejada e mais competitiva. O atleta que não faz terra pesado é o quinto melhor da categoria. O atleta que treina fofo, que não treina pesado, é o quinto melhor da categoria. Olha lá, volta lá. Isso aí, isso é muito legal. Volta só um pouquinho. Essa parte deu muita risada, né, Edu? Cara, essa hora... Pronto, puxa. O Ramon não foi chamado nesse confronto, mas ele foi se dirigindo ao centro do palco. E aí o rapaz que comanda a organização do palco pediu pro Ramon voltar. O Steve falou, não, não, deixa ele vir. Quer ver? Olha só. Olha lá. Manda ele. Vem, vem. Vem, vai. Eu acho que o Steve falou 16 também. O Ramon deu um joinha pro cara. Valeu, truta. Agora, não, sensacional. Oculo da humildade. Volta cinco segundos dessa cena. Olha o Ramon. Olha só. Tipo assim, olha do lado de quem eu tô. Olha ele apontando pro Cris. Olha, olha. Olha, moleque. É sensacional isso aí, cara. Não, você sabe qual foi ali, Julião? Foi do tipo, cara, eu tô do lado dele. Todo lado dele, é. Cheguei. Cara, isso é sensacional. A humildade dele, né, cara? Eu queria até falar uma coisa. Eu tava pensando se eu falava ou não. Eu tenho um amigo que é porteiro aqui em São Paulo. Ele chegou assim pra mim e falou, mano, tem um cara muito bom aqui no prédio e tal. Você fala de fisiculturismo. Eu sou porteiro do prédio aqui, que é da minha cidade. Santa Luz. O nome dele é Gabi. Aí, ele falou, o nome dele é Ramon. E foi no dia que eu conheci o Ramon, que eu treinei com ele na Moca. Aí eu falei, não, mas você não tá falando do mesmo Ramon que eu. Aí eu fui e mandei a foto. E aí ele falou, é esse mesmo. Trabalha no prédio com o Ramon. Ele falou, cara, é muito humilde. Ele sempre fala comigo aqui. Ah, trabalha no prédio que o Ramon mora. Sim, um amigo meu. Olha que legal. Não, mas assim, foi cativante ver a humildade do Ramon com eles. Assim, a humildade, o carisma, a leveza. Cumprimentando todo mundo. Ele tava se divertindo demais, né, cara? Olha, olha, olha a condição, cara. Ó, caiu pra dentro do brião, velho. É. Olha a condição, velho. Caraca, cara. Hein, Ramon? Oi, Renato. Olhar pra esses quatro aí, ó. É o sonho tornando realidade, né? É o sonho tornando realidade, cara. Olha isso. Olha as poses. Essa pose dele é demais, velho. Cara, tem poses que ele engoliu todo mundo. Tem poses que ele engoliu todo mundo. E ele tem o tempeque, né? É o mais difícil no abdominal. O abdômen dele é absurdo, né, cara? Dez gomos, cinco de cada lado. O abdômen do Ramon é surreal. Cara, gostando ou não, hoje o Ramon é a sensação do bodybuilding nacional. É só isso que eu tenho pra dizer. Você aceitando ou não. Ou não, ele é o cara. Pode xingar, pode falar. Aí eu enfartei. Chama os hate aí. Se junta tudo que não vai dar, não. E pra onde ele vai é maior ainda? Vai. Porque ele vai ser... Eu já falei isso já tem uns dias já. Eu vejo o futuro Mister Olímpia. Eu vejo o futuro Mister Olímpia. Ele vai ser. O Ramon, ele vai ser Mister Olímpia. Eu nunca falei isso de nenhum brasileiro. Eu vejo o Ramon Mister Olímpia. O único até hoje. Mas é gostoso curtir essa trajetória também. Muito gostoso falar. Eu assisti desde o começo. Isso, é legal. A galera lembra do começo. Olha isso, olha isso. Trava, trava aí. Olha. Olha o braço. Olha, cara. Eita lasqueira, hein? Tá chegando, hein? Tá chegando, tá chegando. Eu desacreditei desse menino. Eita. Eu desacreditei. Eu falei pra ele, Ramon. Eu apertei a mão dele e falei, cara, desculpa. Eu desacreditei de você no começo. Vamos lá. Tipo, até eu. Renato, se a gente for falar de segmentação, eu já vejo o Ramon superior nas pernas, nas panturrilhas, nos braços. Ele perde em peito, ombro e costas. Exato. Eu falei isso. Peito, ombro e costas. E a linha de cintura dele é muito mais bonita, né? Muito. Pra poder encher de músculo. E mesmo que ele perca um pouco, ele tem margem de linha de cintura. Ele já tem partes que ele já é superior ao músculo. Mas olha como o peitoral dele superior ainda é mais cheio do que o do Cris, né? O formato, o arredondamento, né? O Ramon tem uma vantagem que é o arredondamento muscular. É absurdo, cara. O fullness, né? É, o fullness dele é... Meu Deus do céu, cara. Aí você vê as falhas ali do Cris que ficam evidentes no braço ali, principalmente. As pernas têm um desenho bom, mas não tão bom quanto o do Ramon. Aí já é shape, né? E tem uns caras que tinham razão. Quando eu falei que o Ramon... E eu cheguei a falar do Ramon e do Zanka confrontando com o Brian Jones. Eles tinham razão, porque eles zambaram e falaram, ah, onde que ele vai confrontar? Realmente. Ramon foi o primeiro confronto, Brian Jones foi lá pra trás. E eu cheguei a falar do Ramon e do Ramon e do Ramon e do Ramon.